Terramista! Bom, professor, isso tá me parecendo um quadro leucêmico. Escola mais futebol por Léo Maranhão e Ritinho Mendes. Meu nome é Paulo de Almeida Brandão, seu humilde servidor, por favor. Nossa, é lindo aqui. Essa é Letícia e esse é o irmão do peito, meu irmão. É quente? Pois é, é quente, é longe do mar, mas perto da faculdade vai alugar barato. Você é do diretório? Sou presidente. Porra, babaca! Você quer casar? Descasar, Léo. Tu sabe a minha filosofia. Proibido, proibir. Eu preciso de ver meus meninos. Pra poder partir. Você promete. Eu te juro. O sol... Meu pai trabalha em Basilha. Se vocês querem alguma coisa que a gente tá escutando, barato. Tem que ajudar aquele menino. O que eu posso fazer? A luz... A luz... A luz... A de chegar aos corações... O mal... Será queimada a semente... Tem que ajudar. E a fun... A luz...